Não tiveres disto. Ok. Beviscom. Dbm. 5. 4. 3. 2. 1. Beware. 4. 3. 2. 1. Beware. 4. 3. 2. 1. Beware. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 4. 5. 5. 5. 1. 5. 4. 5. 6. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 10. 10. 6 sauve 7 7 7 8 9 14 Pessoal com os áticos verdes. Sei lá quando é que é preciso ou não. É no próximo ático, grande. Derrompei. Derrompei. Olhe os áticos. Isso mesmo. Portais se trocaram. Derrompei. Está no mesmo sítio. Está no mesmo sítio. Estão preocupações. Vou pôr outra coisa. Derrompei. Olhe os áticos. Lá minha nota vem a ver. Destrução. Conseguem dar-me... ... um safeguard? Obrigado. Foi. Hats. Esses safeguards são só... É a 0. É a 0. Derrompei. É assim que conseguiste pôr uma coisa verde, Ravanger. Como é que deu? Pois. Estão aos áticos primeiro. Já está. Derrompei. Eu? Vou para lá. Está em um da frente. Derrompei. Hats. Escolve os áticos atrás. Derrompei. Vou ir a seguir. Escolve os áticos primeiro. ... de remuffs. É para mim. Desente. É o tempo. É o tempo. Não chega aos áticos, meu. Mandei-me o teoretto. Está exatamente no meio. Mandei o teoretto. Já está. Olha lá, olha lá. Olha lá. Alguém morreu. A tira a seguir. Continua. Interrompei. E é que a seguir. E Ghastly fixation, caralho. É, fiz a parte delas. Continua. Não tenho um teorito para vos ajudar. É, é bem. Não tenho um teorito para vos ajudar. Não há problema, acaba-te. Ataca-me. Fui a seguir. Dando. Já foi-te. Chupa, filha da puta! Não há problema. E a Zepson. Alcoado, o fogo mata. Faz banhar para ele. Devia ter posto um tiro de cima. Devia ter posto um tiro de cima de vocês, tipo, um momento. Olha, where's my pizza? Gold. Sério. Olha, o Sniper levou um... O Encode levou um Shield. O Lobo levou as Lugas. Cor forte de Globo. Chupa. O Encode levou um Anel. Intellect. Acho que esqueceste de mudar a sótica. Esqueci. Isso não me é contar para aquilo que está no Progresso Penal? Não. Acho que não contou para aquilo. Não, não contou. Mas pronto, já sabemos fazê-lo. Não é por aí. Gazei em tanto de ser prismático na razão de recorrer. Isso que gote. Então queres que eu perca tempo no DPS para pôr duas coisas de caminho, sempre? Sim. Acho que sinceramente deu. Não. É... Foi bom... Foi bem... Foi bem... É... Pois... O problema é que veio buscar ser o Russo. O que? O que é que desacredou a revolver? Vamos para qual fanda? Ah... Para a porca. Cola. Vamos pescar.